Quem não sonha com uma lavourinha desse jeito aqui, só que na hora de mexer vem o problema de calos na mão, é tempo, é pião muito caro e vai daí pra lá e aí acaba que não tem essa lavourinha assim. Então quero dizer pra você que esses problemas seus acabaram. Você vai trabalhar somente nos domingos, dia de domingo ou um dia por semana que você quiser. Você que mora na cidade e tem um sítiozinho e tem dificuldade com o trabalhador. Eu tenho essa máquina aqui, olha aqui, eu faço assim. Você pode ligar uma motopoda pra derrubar, você pode ligar um disco pra cortar tudo, você pode arrastar tudo, arar com a enxada, plantar e limpar com a enxada, tudo ligado nessa máquina aqui. Quero te convidar pra entrar em contato comigo agora pra fecharmos o negócio. E seja um seguidor da minha rede social e receba todas as nossas notificações. Lembrando que é a queridinha do Brasil, Touro Brasil é a marca dela e as cilindradas são 52 e HP 2.5.